E aí meus nobres amigos do canal Central Ogaquês, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais uma obra do polêmico Tom King. Polêmico no sentido de 8 ou 80, ou você gosta muito do cara ou você o odeia. Eu particularmente estou mais para o lado de quem realmente gosta do cara. Eu acredito que ele tenha uma escrita diferente, apresenta elementos novos no mundo dos super-heróis, ainda que algumas temáticas sejam um tanto batidas, acredito que ele acerta na maior parte das vezes, ainda que ele cometa alguns erros execráveis, eu diria, visto algumas obras que ele descaracteriza, alguns personagens e realmente não funciona, tanto que a crítica e os leitores acabaram não gostando dessas publicações. Mas hoje eu vou comentar com vocês uma série onde ele vai explorar mais um personagem do universo do Homem-Morcego. Ele que já escreveu um longo run do Batman, explorou personagens como Mulher-Gato, Coringa, Bane, também fez uma publicação recente do Charada, a Gotham City Ano 1, que teve resenha aqui no canal Central HQs. É um bom trabalho, mas tem coisas controversas ali, principalmente relacionada à família Wayne, que não me agradou. Recomendo vocês assistirem essa resenha. E agora chegou a vez dele, o vilão Pinguim. Essa é uma publicação da editora Panini Comics, volume 1, ele voltou. Material com bom acabamento gráfico, olha só, a edição realmente está bem bonita, né? Verniz aplicado aqui. Mas não gostei da escolha da arte de capa. Tanto as capas variantes como as capas principais têm artes melhores do que essa. A da contra capa, aqui na minha opinião, já é melhor. E tem outras que são muito boas também. Então eu achei que foi uma escolha aí não tão boa por parte da Panini. Mas de qualquer forma, nós temos aqui um material com capa cartonada, papel coucher colorido, 128 páginas, ao preço de R$ 34,90. Dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Esse material compila as edições da série Pinguim 1 a 5, lançada lá em 2023. Ela continua em publicação lá nos Estados Unidos. Foi anunciado para agosto a edição número 11. Eu acredito que ela vai ser finalizada em 12 edições. Uma curiosidade é que, em comparação com o primeiro volume, a edição encadernada americana, nós temos diferenças em relação a essa publicação da Panini. Lá nos Estados Unidos, estão compiladas as edições 0 a 7. Já a da Panini, são as edições 1 a 5. O porquê dessa diferença, particularmente, eu não sei dizer. De qualquer forma, nós temos aqui uma obra escrita por Tom King, com arte muito competente de Rafael de la Torre. E combinada com as cores do Marcelo Maiolo, que é brasileiro, galera, realmente, eles conseguem trazer um trabalho artístico de altíssimo nível. O leitor aqui consegue realmente se ambientar nessa história, cores frias, algo bem sombrio, em relação ao personagem Pinguim. Olha aqui uma outra capa. Como eu disse para vocês, bem mais interessante do que essa daqui. De qualquer forma, o que nós vamos encontrar nessa publicação? Se você, eventualmente, não acompanha o título do Homem-Morcego, basta você saber que o Pinguim foi dado como morto, mas foi revelado, posteriormente, que, na verdade, ele fingiu a própria morte. Os negócios, agora, ficaram com os filhos. Toda parte da organização criminosa, os cassinos e tudo mais, ficaram com os filhos. Enquanto o Pinguim foi residir em metrópoles, de uma forma discreta, sem chamar muito atenção. Mesmo naqueles momentos mais tensos, ele tenta passar despercebido. Ele teria uma postura muito diferente se nós imaginarmos aquele Pinguim de Gotham City, que não levava desaforo para casa. Aqui ele é pacífico, realmente fica ali na dele, sabe evitar problemas, segue com a sua vida rotineira ali, estar com a sua esposa, até que ele acaba sendo procurado por uma agente do governo, que faz uma proposta, utilizando ali de manipulação e chantagem, para que ele retorne a Gotham e retome o poder, tirar esse império criminoso dos filhos. Mas essa agente, que, obviamente, representa o governo dos Estados Unidos, ainda que haja ali de uma forma mais truculenta, imoral, ela não vai trocar seis por meia dúzia. Então, é só uma estratégia para poder enfraquecer os filhos do Pinguim. Mas, para isso, ele vai precisar contar com apoio, seja de antigos aliados, parceiros, seja de pessoas novas. E a forma que ele tem essa mudança de chave, sabendo que agora ele precisa voltar para a Gotham, nós vamos ver toda a crueldade desse vilão. Então, nós vamos ter, realmente, uma história muito bem escrita pelo Tom King, que é totalmente focada no Pinguim, no seu íntimo. E aí que está o diferencial. Os diálogos são bem escritos. A abordagem mais profunda, em termos psicológicos, de passado, realmente, criam toda uma atmosfera em relação a esse senhorzinho. O que eu achei estranho é que o Tom King coloca ele com 88 anos. Não sei se houve uma confusão da minha parte, mas o Pinguim, acredito, não seja tão velho. Inclusive, esse antigo parceiro, que o Pinguim tenta convencê-lo a ajudar a voltar a Gotham, e está numa posição melhor agora, está rico, e fica esnobando. Inclusive, o Pinguim teria 90 anos. Também achei um pouco exagerado. Ele não age como um senhor de 90 anos, ainda que seja uma pessoa treinada e tal. Ficou um pouco exagerado aqui. Mas, de qualquer forma, você está vendo aqui toda a agressividade com essa arte sensacional do Rafael de la Torre, e essas cores do Marcelo Maiolo, que realmente trazem toda essa sensação de raiva. Olha esse vermelho aqui, como ficou bem aplicado. Então, basicamente, essas cinco primeiras histórias, elas vão trazer o Pinguim, sendo convencido a voltar a Gotham, e ele buscando aliados nessa empreitada. E, como eu disse, tem essa mudança, praticamente, de personalidade, daquele senhorzinho pacífico, que evitava confusão, para um vilão translocado aqui, que quer simplesmente retomar o seu poder. E ele não vai medir esforços para isso. Inclusive, vai procurar a sua antiga companheira. Ela aqui é dona de cassinos. E é uma mulher muito inteligente. Além de lindíssima, né? Não é fácil conseguir dobrá-la. Então, galera, temos aqui uma história bem trabalhada pelo Tom King, com essa pegada de máfia, de um cara que, vamos dizer assim, estava aposentado, e que agora precisa voltar a ser um criminoso, sem escrúpulos. E eu acho que o Tom King consegue fazer isso de uma forma realmente muito interessante. Grau a grau, né? Sem ser algo abrupto, ele realmente entrega algo muito satisfatório. Acredito que os leitores aí do Batman e dos personagens ligados ao universo do Homem-Morcego vão curtir também essa publicação. E eu dou a nota entre 8,5 e nota 9 para esse primeiro volume da série Pinguim, material aí acima da média. Realmente, como eu disse, o Tom King, pelo menos para mim, é um cara diferenciado e que consegue entregar boas histórias, pelo menos na maior parte do tempo. Se vocês leram esse material, o que acharam, coloquem aí nos comentários. Um abraço para todos vocês e fui! Tchau, 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 tchau.